Iniciando a segunda parte do vídeo da revisão do Nene Gambá, o Rei Gambá! Vamos abrir os diferenciais, guerreiros. Olha aqui, olha o diferencial aqui, guerreiros. Esse é o diferencial dianteiro. Estamos fazendo a revisão deles. É interessante, guerreiros, quando chega no óleo ficar contaminado dessa maneira que vocês estão vendo aí, o ideal é até desmontar assim, ó, pra fazer a limpeza do óleo diferencial dentro. Olha só como é que tá esse óleo. Então, o ideal é fazer isso aqui, guerreiros. Não, Netão, tem que desmontar toda vez que for trocar o óleo. Não, gafanhoto, eu não disse isso. Eu disse que quando você passa de 50 mil pra trocar o óleo e ele fica sujo assim, é aí a hora de fazer uma revisão. Tira fora, desmonta, coloca rolamento novo e põe um óleo novo. Se eu trocar com 50 mil, 50 mil, vai tá sempre limpo dentro do diferencial. É de 50, 50 mil. Quer ver? Aproveitando que eu tô falando de diferencial, olha esse diferencial aqui, também dianteiro, mas de uma Railux. Olha aqui, desse lado aqui. Olha isso aqui. Cadê o óleo que tava aí? Cadê o óleo que tava aí? Vai rodando, rodando, até que trava. Olha só. Chegou pra revisar, ó. Não dá. Não tem jeito, não tem o que fazer. Olha lá. Se faz a troca, revisa, olha o nível, tudo. Tem diferença pra toda a vida. Eu já falei nesse canal aqui que eu só mexi em câmbio diferencial. Em todo o que a gente mexeu, eu tinha problema no óleo. Sempre tinha problema de negligência na troca de óleo. Beleza? Então, queridos, vamos acompanhar a segunda parte do... A terceira parte da revisão da CW4 do Nene Gambá. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da Guia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de Kemenetis Classe de A. Senhoras e senhores, estamos prosseguindo com a montagem do veículo Gambá Móvel. O veículo oficial do Gambá Rei Nene Claudio Milos Gigliotti. É isso que é um nome importante. Beleza, guerrilhas? Agora estamos naquela fase de lavar as peças, revitalizar as peças que serão reutilizadas. Fazer um talento embaixo do veículo. Vocês estão vendo tudo que a gente está fazendo aí, mexendo em diferenciais. Tudo, tudo, tudo agora. Aqui, o Menino Tinei dando um talento ali no motor. Pra gente continuar a montagem dele. Sensacional, né? Mas faz o seguinte. Fica agora aí com o clipe da lavagem da parte de baixo do motor ali. Assiste aí! Música Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 no canal. Se inscreva 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 no canal. E aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí você olha Nas peças que estão sendo usadas Coil Getec Cadê o nome lindo Que era para estar ali Aqui Buildings, certo? Aqui Coil, Getec Também E claro, o original Aí você vai andando Mais um pouco, Spicer Sabe o que é isso aqui? Tudo, gueiros São os diferenciais Da Camionete do Gambá Rei É o Gambá São os diferenciais da Gambá Rei Olha lá, tá ali A camionete aqui E tá os diferenciais aqui sendo montados Aqui são os rolamentos que trocamos Estamos trocando os rolamentos Limpeza das peças Ferramentas especiais para montar os diferenciais Um já tá montado aqui, ó Olha que beleza Serviço Pião tá ali Pré engraxado Aqui é o diferencial dianteiro Certo E aqui o diferencial traseiro Entendeu, gueiros? Show de bola? Alguém recebeu presente ali, ó Eu não sei lá Receberam um presentinho ali, ó Olha lá Uai E aqui a camionete, ó E já está passando pelo Pelo protocolo águia De revitalização, senhores e senhores Lembram como tava todo Sem couro aqui A parte de suspensão Olha agora aí Vocês viram a lavagem A gente fez primeiro Lavou tudo Olha Que dentro Pronto pra receber o diferencial Traseiro aqui Na frente aqui Bandejas Bandeja Amortecedores Pinça Cofre do motor também Tá higienizado Show de bola, né, gueiros? Então aí a camionete do gambarrei aí Gambar móvel Recebendo um talento Do protocolo águia Em breve O vi Em breve não Como é que em breve Vocês estão vendo o vídeo agora, né? Tem hora que a gente perde A noção das coisas Aproveita e dá uma picada no like Seguindo da revisão do gambar Mestre, guerreiros Olha isso aqui Câmbio automático Olha só Olha como é que se movimenta Olha lá Olha lá E olha o pedaço de ferro aí Olha aí Olha como é que tava Olha o câmbio aqui Vamos lavar bem lavado aqui Trocar os retentor Olha o óleo ali Como é que saiu Impressionante, né, gueiros? Então, guerreiros Olha aqui Essa camionete com certeza é original Olha aquele silicone rosa Laranjado aqui Certo? O filtro velho tá ali Vamos trocar o filtro Trocar os ímãs Esse filtro aqui Sem trocar o original Seria bom a gente abrir ele Né, o que vocês acham? Bom, se der eu faço um por dentro da peça Se der Não vou abrir Olha lá, guerreiros Tristunante, né? É verdade Eis o protocolo águia Que, senhoras e senhores O cárter da SW4 Do Nene Gambá É isso aí Lembram-se daquela sujeira toda Que estava aqui Pedaços de ferro por aqui Problemas Sujeira Óleo contaminado Então, agora tá limpíssimo, gueiros Olha esse ímã agora Olha só Olha isso aqui Olha lá Olha aqui Olha aí, senhoras e senhores Tá vendo? Assim é o protocolo águia Dessa maneira Se você troca um óleo, gueiros Pode ser quilometragem que for Difícilmente dará problema Dificilmente Então, se tiver com problema Aí troca de óleo não resolve Olha por fora Eita, protocolo águia Olha aí, gueiros Por fora Certo? Agora, como vocês já sabem Ímãs novos Ó, melhor, ímãs higienizados Cártel limpo, higienizado, pintado Filtro será novo, tá? O filtro do câmbio ele coloca novo Beleza, guerreiros? Aí começamos a diálise Ali tá a caminhonete Então tá tudo na reta final da montagem Vamos agarrar na ori agora Pra ir pra arriba Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Olha aí Carretinha de moto Do Thiagão Da SW4 Olha lá Fizemos uma troca De rolamento do cubo E amortecedores E o protocolo águia Segue até na carretinha, gueiros Olha aí Tudo lavadinho Roda lavada Certo? Cubo novo Amortecedor novo Deixa eu mostrar de lá pra cá Pra vocês Olha aí Vídeo de sabadão Netão, você tinha que mostrar Netão, vim ensinar a trocar Ah, aí lá Amortecedor novo Amortecedor, olha lá Que beleza, né? Sensacional, guerreiros É isso aí, ó Olha aí Carrega a moto, né? Vocês já viram Algumas carretinhas de barco A gente fazendo revisão Aqui no canal Quem já viu? Então isso Muito nos alegra, gente Porque o cliente Confia até De trazer a carretinha de barco Nesse caso aqui É uma de moto, né? Mais uma de barco Uma de moto Carretinha de Entregar as coisas Vocês já viram aqui Enfim Dá uma reta Tamo aí, ó Protocolo águia A gente aplica em todos os lugares Beleza? Show de bola Sensacional, hein? E vou resumir Com duas palavras Parabéns Vídeo de sabadão Tem que ter a participação Do Tiagão Olha aí A nova nave do Tiagão Do Rally Dá uma olhada Agora aí Netão Não, Netão Não deixa fazer Esquidado 4, Netão Olha como que tá, Netão Que dó que eu tô sentindo, Netão Meu coração vai parar, Netão Mas pare então, Zé Frisinho Aqui no Sinop é assim, ó Hylux SW4 Tá no Rally Os pneuzão BF já tá aí Que ele mostrou Que ele tava com ignorância Com ele com essa caminhonete Passou aqui pra dar aquela Engraxada dela Tradicionalíssima, certo? SW4 Olha aí, guerreiros Não, dá uma olhada Se não é bonito isso aqui Já só se eu lavasse essa caminhonete Vocês nunca veriam As W4 no Rally assim Olha aí Rapaz Os Zé Frisinho Olha, vou falar pra vocês Deixa eu ver se é A quilometragem dela hoje Vamos ver a quilometragem dela hoje Vamos ver Vamos ver Vamos lá Tripe A Tripe B Odeou 11.021 É, guerreiros SW Tiagão Incrivelmente Sufistamente prateada Está nesse exato momento Com 11.021 quilômetros E vocês viram Passou pra dar a engraxada Semanal Semanal Ou Quinzenal Dos Cardans E pra gente ver Uma SW4 Mostrando O DNA O DNA Of Horde É verdade Muito bem Muito bem Combatentes Do BDA 4x4 Olha aí SW4 do Nen Eu estava pensando Essa caminhonete vai ter que ter o quarto vídeo sim Já teve um Dois Esse é o terceiro Literal 4 E eu falei Poxa O Gambá Rei Precisa estrelar O horário nobre deste canal Não é mesmo? E o horário nobre deste canal Pra você que é seguidor do DNA Gambá É os vídeos de sabadão Todo sábado pela manhã Tem um vídeo Com o caminhonete de inscrito Caminhonete do Do Seguidor Caminhonete de amigo nosso Com a O O serviço Ou parte do serviço Que é o caso aqui E as melhores perguntas da semana Onde eu respondo as perguntas Que faço comentários E dou Contar Aconselhamento Se você quer saber Eu falei Já que tem que ser assim Por que não vai ser um vídeo de sabadão? Portanto Este será um vídeo de sabadão Primeira coisa que eu vou falar pra você Eu sei o apelido dela Eu sei o apelido que ele vai falar pra ela Você quer saber qual que é o apelido Da SW4? Eu não sei se ele já falou No Instagram Mas eu falarei daqui a pouco pra vocês O apelido de SW4 Mas vamos lá Eu quero mostrar pra vocês O estágio do serviço Em que pé está o serviço Beleza? Vamos lá Ah! Vocês perceberam, né? Botei o boné preto aqui Botei o boné preto combatente Só pra combinar com a caminhonete Vamos lá, senhoras e senhores SW4 Suspensão dianteira Montada Montada não 98, 70% montada Olha aí Lembre-se como estava essa suspensão aqui Agora está toda revitalizada Olha aqui, guerreiros Amortecedores, caiaba novos Certo? Caixa de direção nova Buchas de bandeja Buchas de bandeja foi trocadas? O senhor foi só Só revitalizado Não estava boa, né? Muito bem E a gente troca as peças Que estão ruins, tá? Que não está ruim Não precisa trocar Está vendo? O parafuso de roda Sendo instalado aqui agora O ex-traseiro está pronto, guerreiros Modéstia à parte Esse ex-traseiro ficou top, hein? Posso levantar aqui, miss? Olha aqui, guerreiros Olha só Campana de freio nova Protocolar aplicado aqui Na sapata de freio Se você não está entendendo Se você é seguidor do Nen Não entende o protocolo águia Águia Comece a seguir este canal Você vai ver uma forma superior De manutenção automotiva Olha como está o diferencial agora Depois de revitalizado Olha isso Sensacional, guerreiros Campana Você lembra como é que estava Essa peça aqui? Pois é, agora está revitalizado Diferencial no lugar Silicone novo Tem que levantar assim Porque senão aqui Pega uma luminosidade Daquela janela Então vou ficar assim, ó Silicone novo Como tem que ser preto Para combinar Uma das coisas mais Inexplicáveis e bizarras Que eu vejo O pessoal fazendo É colocar silicone vermelho aqui Meu Deus do céu Fica horrível o serviço Tem que ser silicone preto Olha ele aí, ó Você nem vê que tem a junta Tanque foi limpo Tanque foi limpo Olha lá Tanque está limpo Boia nova Amortecedor Caiaba também na traseira Como tem que ser Caiaba Tudo pronto Certo Cardan Foi Alinhado Balanceado E trocou o luva espiga Olha aí Sensacional, né? Pessoal da cardanzeira WS Cardan Mexe para a gente aqui Olha aí lá Câmbio automático Vocês viram Filtro trocado Cárter pronto Sensacional, né? Sensacional, Guerrilos Ah, é a cara de direção nova Aí, ó A cara de direção nova No lugar Show de bola, né? Semi-eixos Está vendo, Guerrilos? Então a gente está fazendo Aqui aquela Geralza Eu não sei se o Nene Vai ficar com a caminhonete Ou ele vai vender ela Outra coisa que nós fizemos Foi o Opa Vou ver O retentor da Moringa Olha lá Novinho, ó Esse retentor em volta Do ex-piloto do caminho Tá vendo? Trocado esse eixo aí Esse retentor Beleza, Guerrilos? Então, senhoras e senhores Esse aqui vai ser um vídeo Sabadão Então daqui a pouco Você vai ver As perguntas da semana E eu vou contar para vocês O apelido da caminhonete Então eu vou contar logo já Depois eu esqueço Já precisou? Ele me liga e fala assim E aí, como é que está o Caveirão? Como é que está o Caveirão? Então, Guerrilos O apelido é Ex-piloto do Nene Preta Vai ser Caveirão Beleza? Gostaram do apelido? Fala aí nos comentários Se gostou do apelido Caveirão Escreve BOP aí nos comentários Beleza? E aqui nesse canal Nós temos a tradição O vídeo de sabadão Tem que ser sortidão Certo? Então o que a gente tem aqui Uma Hilux Cabine simples Que vai fazer Instalação de kit conforto Está dando a diferença Aqui na Águia Nós temos kit conforto Temos uma promoção Você paga só o kit E ganha a instalação Certo? Você compra o kit E ganha a instalação Netão E se eu quiser levar o kit, Netão? É o preço que está ali na tabela As pessoas falam assim Não, eu quero levar o kit Não O preço é aquele ali A gente dá a cortesia da instalação Se você não quer ganhar essa cortesia Então não tenha cortesia Mas saiba que o preço é esse A cortesia que você ganha Beleza a instalação? Então daqui a pouco A gente vai acompanhar ali A instalação do kit Do kit conforto E mais algumas coisas E essa camionete aqui Que é a S10 É descrito nosso também Também é descrito nosso Ela trocou o óleo de câmbio Olha o sangue espanhol aqui O óleo de câmbio Que a gente usa nessa Nessas Nas nossas revisões Que é o Automator O óleo da TF6 1x60 é a capacidade aqui Do galão, certo? Óleo 100% sintético Feito na Europa Made em Europa Certo? Dexon 6 Se você puxar a fia tag desse óleo Na internet Ele atende Praticamente Todos os câmbios automáticos Do Brasil De camionete É quase que todos Sempre Beleza? Aqui na Águia Automecânica A gente usa e recomenda Lubrificantes Repsol A gente usa no motor Câmbio diferencial Direção hidráulica Se você sempre olhar E a gente está sempre fazendo revisão Com óleo Repsol Olha lá Tem um galão de Repsol ali Bardal Nosso aditivo de radiador A gente usa A gente usa aditivos Bardal e lubrificantes Repsol Se você vem aqui Nessa estradinha Fazendo revisão aqui Está aqui Olha o Repsol Certo, Guerreiros? Olha lá Olha o Repsol aqui E botou 5,30 Então, Guerreiros Está aqui A gente usa e recomenda Beleza? Mas Se você E aqui tem o nosso mural Você gosta da então cena Edson Op Quer tirar uma foto aqui Pode me tirar foto aqui Desse mural aqui E põe nas suas redes sociais Olha que legal essa foto aqui Sensacional, né? A cena que nós gostaríamos Que tivesse acontecido Naquele fatídico 1º de maio de 1984 Na curva Tamburello No circuito de Imola Onde Edson Senna bateu Contra o muro O veículo estava 328 km por hora Ele conseguiu frear ali O veículo bateu A 290 Aí Não tem jeito, né? Só a desaceleração Já mata a pessoa Infelizmente Então se você gostar Do Edson Senna Queria tirar uma foto aqui Está vendo? Ele naquele O carro batido ali Ele saindo do carro Sinta-se à vontade Sinta-se livre Beleza? Então vamos continuar aqui Guerreiros E daqui a pouco A gente Vê o andamento do serviço Vê o motor Estava esperando a peça do motor Mas já está providenciado Já está a caminho Acredito que terá mais um vídeo Acho que não Terá mais um vídeo Com a finalização do serviço Então aproveita aí E dá uma bicada Nesse like Nesta longa estrada da vida Olha aí Mr. Highloops Mr. 4x4 Netão Esse assim Não vai ter vídeo Netão Estou até vendo Esses comentários Vem Vou estar até vendo Não, Guerreiro Esses comentários Essa caminhonete Eu perdi a pasta dela Netão Não fala isso Netão Perdi a pasta Dessa caminhonete Não vai ter Beleza? Você viu o meu jornal Montando Os jumeiros originais Para devolver Para o cliente Certo? Está aqui o kit nosso Instalado no veículo Aí você troca O coxinho Do escape Coloca esse aqui Que já veio junto No nosso kit Para dar uma afastadinha No escapamento Olha lá Ele apoiou o pneu No nosso estrupício Não se esqueça Aperta no chão Fala de novo aqui Milionário Não se esqueça Aperta no chão Entendeu? Rapaz Eu tenho uma raiva Dos caras Que vêm falar de garantia Ah, apertou no ar Eu acho que eu vou ter Que filmar Todas as vezes Que a gente aperta no chão Para provar Certo? Vamos ter que filmar Mas é isso aí Lembra aquela Ranger Patrola? Lembra a Ranger Patrola? Esse vídeo aqui Aquela caminete Estourou Almoço do Bilstein Com Uma semana Nem isso Eu entreguei Porque na segunda Na sexta Estourou Ele mandou a foto Para mim Apertou No chão Falei Apertamos no chão Se bem que o que estourou Olha a foto aí Olha a foto aí O que estourou Foi o amortecedor Foi o amortecedor Traseiro Mas também foi apertado No chão A gente aperta tudo No chão Só pode amortecedor E bandeja Reis kit Aqui Tudo apertado No chão Beleza Senhoras e senhores Então é isso aí Vinte Sabadão Tem que ser Surtidão Aqui a caminete Nosso inscrito Está pronto Emperequetada Encerada Lavada Passamos Aquele revitalizador De plástico Que vocês Vão ver Na garbosa Não viram Nesse vídeo Né? Vocês viram Que está Nesse vídeo Desse W4 Vocês viram A garbosa Fazendo Está aqui Passamos Também Aqui Olha como É que foi O painel Né? Então ficou Massa demais Esse negócio Né? Então Eu preciso Comprar Né? Então Eu preciso Né? Então Ficou tudo Pretinho Né? Então Deixa eu acabar De testar mais Né? Então Quanto que é Uma lavagem Dessa aqui Rapaz Como foi Uma revisão Top Uma revisão Top Uns É Cortesia Se for Uma Se quiser Lavar o carro Não A gente não lava A carro aqui A gente não lava A carro aqui Não 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 Traz carro Para lavar Não Isso aqui Então O lavador Para a gente Com muito detalhamento A gente acompanha Depois faz o acabamento Aqui Não tem lavador Aqui não Netão Não lavo Meu Netão Não Seguido Aqui Do carro Do Gambar Rei Certo Guirredos Vocês estão Vendo aqui O sistema Os sistemas Montáveis Esse lado Já está Com o disco De freio Olha que beleza Esse serviço Fala Gambar Está assistindo os vídeos Do caveirão Aí Gambar Olha só Olha aí Guerreiros Olha que Nossa É um orgulho Um serviço Desse Não dá Olha lá E depois Desse serviço De revisão Brutal Vai passar Pelo Emperequetamento Da águia Para entregar Para o Gambar Rei Beleza E vou resumir Com duas palavras Parabéns Mas eu vou fazer Esse serviço Como se fosse Para mim Lembra aquele ponto Que existe De um pedreiro Que trabalhou Trinta anos Numa construtora E aí Ele se aposentou Trinta anos O dono falou assim Olha Eu estou com uma casa Para terminar ali No bairro chique Mente bom Faz o seguinte Vai lá E termina Para mim Trinta dias Para terminar Termina Que só você Pode fazer isso Só você Com sua capacidade Você sabe Os melhores materiais Para você terminar ela Vai lá e faz Aí ele ficou com raiva Falou Nossa Eu não termino Uma casa Trinta dias O mínimo 90 dias Para terminar uma casa Chegou lá Tudo Só as paredes levantadas E ele falou E agora Ele pegou Isso que ele fez Ele fez tudo de qualquer jeito Fez tudo de qualquer jeito Pegou os material Que tinha Não esperou vir Umas pedras especiais Para vir na casa Não esperou vir Uma madeira De lei Para botar nas portas Colocou Não botou vidros Temperados Usou uma tinta Qualquer E mexeu Tudo Entregou a casa De qualquer jeito Ah É o último serviço Vou me aposentar Vou começar a pescar agora Vou trocar de qualquer jeito No último dia Ele entregou a casa O patrão Foi lá Falei Falei Pai Só você Deus Para entregar essa casa Em 30 dias Mas Essa casa É o meu presente Para você Pelos seus 30 anos De dedicação Então essa casa É sua Já pensou? Já pensou o Není Fala para o Není Então Gostei do seu serviço Mas essa recitada Para o quarto é sua Agora Já pensou o Není Me dá essa recitada Para o quarto? O Není Vai aí Pega essa visão Aí Není Pega essa visão Corrente para frente É um copado Guerreiros Olha só Qual é O alinhamento Planetário Que tem que Procorrer Para acontecer Isso Olha aqui Deixa eu botar Na panorâmica Olha só SW4 preta Está aqui SW4 preta Outra aqui SW4 do Dene Gambá Caveirão Ali E acabou Acabou de sair Do elevador Com a SW4 preta Que fez serviço Não é que eu não acredito Acredite se quiser Essas coisas que acontecem Olha aqui Esse SW4 preta Acabou de fazer Revisão Olha essa aqui Entendeu É uma 2008 Uma 12 Uma 13 Uma 15 Olha aí Tetra Black Rapaz É meio difícil O negócio desse acontecer Dedão Mas enfim Vamos lá Senhoras e senhores Quero mostrar para vocês Vamos finalizar agora Se eu filmar assim Vai ficar escuro Vamos lá Aperto o motor Vamos finalizar Essa parte do vídeo Aqui Com a montagem Do motor Aqui ele mesmo Menino chinês Fazendo o show dele Olha só Olha aí Vamos falar a verdade Ligação recebida Gravação interrompida Olha aí Olha quem chegou aqui Apresentador Perito Super mecânico Mig Olha só Vocês estão vendo Vamos montar o motor Certo Está aqui pronto Aquela higienização Aqui na parte Dos pistões aqui Com anéis Certo A gente não está fazendo o motor A gente não está fazendo o motor A gente está Revitalizando Só isso Não Esse motor Ó Senhor comprador de motor Não tem garantia do motor Não Não tem Está revitalizado Tinha muito vazamento Estamos resolvendo Para o vazamento dele Beleza Jogo de junta Certo Eu mostrei para vocês Retentores originais A Jusa Jugo bom do melhor Certo A Jusa aqui Olha o cabeçote aqui Chegou da retífica Olha O serviço Do nosso Cabeçoteiro carioca Olha só que beleza Olha aí Está vendo Então está aqui O serviço do cabeçote Certo Cabeçote está aqui A turbina está ali Opa O peixinho A turbina está aqui Também foi revisada Olha aqui Turbina revisada Show de bola Guerreiros Então esse motor Não está sendo feito Ele está sendo revisado Revitalizado A caminhonete já está aqui Com os quatro pneus Do lugar já Olha aí Câmbio no lugar Deixa eu botar na panorâmica Aqui Deixa eu ver se fica melhor Aí Olha aí Guilhas Câmbio está no lugar já Olha embaixo Do caminhonete A parte da suspensão Dianteira aqui Certo senhoras e senhores Suspensão dianteira Montada Traseira Nota 10 Nota 10 Mas vamos fazer o seguinte Agora senhoras e senhores Nós vamos Começar agora O momento mais esperado Da semana Pergunte ao meu candidatão Ao perito Mig E ao encarregado Xô Luiz Para nossa alegria Vídeo Vem para mim Espera aqui Estão gravando? Sorria Sorria Não Sorria Sorria Vai Grande momento Guerreiros Que sabadão Grande momento Grande momento Grande momento Sabadão sensacional SW4 do Nene Para você que é seguidor do Nene E até nós Através Para ver o carro O caveirão Saiba que todo sábado Temos esse vídeo aqui E o de hoje Está especialíssimo Não é especial Tá demais Tem tanto conteúdo aqui Nessa aba Perguntas Que acho que eu vou fazer um corte Da aba perguntas E colocar no outro dia Porque tem conteúdo demais E vocês vão ver Tem conteúdo demais É muito conteúdo Eu não sei por onde começar Mas eu já decidi Por onde eu vou começar Sabe por onde eu vou começar Vou começar Com coisa boa Com coisa boa Temos o nosso inscrito Leandro Matzenbach Lá do sul E ele tem uma L298 Quadradinha A modelo Garboso Da Mitsubishi E ela acaba de virar 300 mil quilômetros Aí ele me ligou E falou Falta 5 mil quilômetros Para 300 mil Falei Falei o seguinte Grava o vídeo No painel ali Ela virando Para 300 mil Aí ele gravou o vídeo Então a gente vai Agora assistir Esse momento épico Uma belíssima L298 A quadradinha A boa Porque não 300 mil Olha aí Então assiste aí Show de bola Sensacional né? Tá vendo Carro é dono L200 456 Eu já falei As quadradinhas As décadas de 90 Principalmente são as melhores Beleza? Toda quadradinha é boa Mas as da década de 90 São as melhores Beleza? Agora Então vamos falar De um assunto Seríssimo Seríssimo Sobre o tal Do processo Vou processar Vou processar Não Aliás Essa parte Eu vou fazer o seguinte Eu vou falar Dessa parte Quando for começar As perguntas Sabe por quê? Porque está relacionado Com o vídeo Do biodiesel Antes Deixa eu contar Para vocês aqui Um caso Que aconteceu Com um inscrito nosso Lá de Rondô Ele levou A caminete dele Para trocar Tem um cliente Assistindo aqui Conosco Tem um inscrito nosso Levou Opa Escuta essa Levou A caminete dele No Hilux 2013 Para trocar Óleo de câmbio Automático E colocaram Um óleo Totalmente Inadequado Para falar O mínimo Vejam só O óleo é esse Que essa foto É dele Essa foto Que ele Que mandou Pelo zap Mandou Para a gente Pelo zap O Diogo Fez o atendimento Eu Falei Possíveis soluções Ele mandou Essa foto Aqui Fala o Diogão Beleza? Boa tarde Então Diogão Fala para ele Cara Que aí Sem ver A caminete É impossível A primeira coisa Que ele tem que fazer É voltar na oficina Que fez o serviço E mandou ele checar Já que ele não estava Assim Tudo indica Que tem algo Relacionado com a troca Posso fazer isso Que óleo Que ele colocou Que marca Comprou óleo Pela internet Pode ser óleo Falsificado Como já aconteceu Com os outros Inscritos aí Do canal E por fim Estiver tudo certo Tal tal Deve estar Com nível baixo Beleza? Deve estar Com nível baixo Então confere O nível Coloca um pouco Mais De novo Colocar um óleo De procedência Muito bem Essa foto aqui Eu fiz questão De mandar Para o Rogério Cerrado Da Repsol Esse óleo Aqui Eu sabia Que era isso Mas eu não Acreditei Como eu estava Na dúvida Eu liguei para ele Colocaram Um câmbio automático De Hilux 2013 Um óleo ATSA Óleo Que a gente usava No 68 Para carregar Na sua W7 Na sua W7 Que ano Que é sua W7? É O nosso inscrito Tem uma máquina Aqui Nem sabe o ano 70 por aí Usa esse óleo Venderam esse óleo Como o do câmbio Tomás de Hilux O que aconteceu? Espera Ter sacado o câmbio Mas a caminhonete Não troca de marcha Mais direito Problema de redução Problema de troca de marcha Problema de passar Em quebra-mola Estragou a caminhonete Estragou a caminhonete Aí eu peguei E mandei para o pessoal Da Repsol Falei Cara Será que eu estou errado? Aí ele Eu falei Cara Esse óleo Tipo aí O sufixo A Ele é antigão Mas na dúvida Mandei Com Rogério Cerrado E ele me mandou Gente Eu fiquei abismado Abismado Olha só O banner Que ele me mandou Da evolução Dos óleos Para transmissão E olha só O Type A O sufixo A É para ser usado Em veículos De 1957 A 1967 Vocês acreditam nisso? Olha aqui Faz o seguinte Eu vou colocar na tela Esse quadro evolutivo E o áudio dele Então presta atenção No crime que cometeram Contra esse Escrito nosso Olha aí Guerreiro Escuta E presta atenção Vai lá Então dá uma olhada Aqui nessa Nessa linha do tempo Aqui dos fluidos É Essa aí É uma linha do tempo Mundial Entendeu? Para você ter uma ideia Hoje Os veículos que tem rodando É Até o Dexon 2 Já seria Já é obsoleto Nenhuma montadora Pede mais um óleo Que não seja No mínimo Dexon 3 Dexon 3 Dexon 6 Mercon 5 Mercon LV TF mais 4 Entendeu? TF mais 3 Mercon Então o tipo A Sufixo A Que é esse aí Que ele colocou Na caminhonete aí Ele é da geração De 1957 Para 1967 Então assim Ele já está Mais do que Gagá Era um produto Que não deveria Nem estar vendendo Por isso que a NP está Descontinuando Esse produto Ainda existe Estoque aí O pessoal vai terminar Vai finalizar Mas por exemplo Hoje se você me pedir Um óleo para a direção Eu vou te mandar Um Dexon 3 Não mando mais tipo A A gente ainda tem tipo A Que é um resíduo Mas Ele está obsoleto Esse produto aí Ele não pode aplicar Numa transmissão Numa Hilux Nunca Impressionante Né meus guirreiros Nesse canal aqui Gente Para os Zé Frizinhos Que falam Né Tão Você repete Toda hora O óleo que vai Gente Eu tenho que falar Toda hora A nossa audiência É rotativa E escalonável E escalada Aumenta toda semana Toda semana Tem alguém Com os mesmos Com as mesmas dúvidas Suas Zé Frizinho Quando comprou A caminhonete Não sabia Que óleo que ia no câmbio Que óleo que ia na direção Que óleo que ia no motor Então eu tenho que toda semana Falar as mesmas respostas Porque é o que as pessoas precisam Beleza E isso te ajuda Porque você acha Que você sabe Porque na hora Que for para comprar o óleo Você vai correr e falar Ai meu Deus Qual foi o vídeo Que o Netão falou Qual que era o óleo do câmbio Entendeu gente Óleo de câmbio De Hilux Tem que ser no Mino Dexon 6 Sintético Que o óleo Atenda a norma WS Ok Ai que que eu fiz Gui Eu fui no site Da Petronas Eu não estou falando Da Petronas Eu não estou falando Da marca Eu estou falando Da aplicação Do óleo O óleo Petronas Para essa aplicação É excelente Sufixo AI Para câmbio automático De Hilux 2013 Não é É um crime E eu achei Que somente Esse óleo aqui Petronas Olha na tela Petronas Tutela Multi ATF 510W E ele não Atende O Toyota WS Ele atende O Toyota ATF D2 D3 Type T4 Que são as Hilux Até 2011 De 2012 Em diante Inclusive as novas Inclusive igual Do dono Da cerâmica Paraná Que daqui De 2007 Não 2017 Isso 2007 Então a dele vai Esse aqui Poderismo Mas a gente usa Repsol Que vai Avançado Tem que trocar Tem que ser Tem que colocar o óleo Certo Não vai Nesses óle Mais barato O que aconteceu Com o rapaz Aí Aí gente O que acontece Esse óleo Que a Petronas Tem Também não tem A norma WS Da 2012 Em diante Não tem A norma WS Então a Petronas Não tem óleo De câmbio automático Da Salux 2012 Em diante Ponto 2011 Para trás Tem Beleza O óleo Repsol Que a gente usa Que é esse aqui O Automator ATF6 Esse óleo aqui Puxa a ficha Técnica da internet Você vai ver Atende As normas Que a Toyota Precisa Beleza Esse óleo aqui É impressionante Netão Eu não acredito Nisso Netão Não acredita Escuta o áudio Do nosso inscrito Falando Que a distribuidora Diz que viu No catálogo E falou Que a aplicação Era aquela Escuta aí Segundo eles Me informaram Era o óleo Especificado Para esse ano Da camionete Eles puxaram No catálogo Aí realmente Talvez se não for Esse pode ser o óleo Mostra para ele Esse óleo E vê o que ele me fala Aí eu falo Para você o seguinte Como que eles Podem ter visto No catálogo Se eu procurei O catálogo Aqui Não achei esse óleo Não achei Gente Olha só O que as pessoas fazem Não é a Petronas Repito Não estou criticando A Petronas É uma companhia Que tem seus produtos Tem sua qualidade Mas tem que usar De acordo com a aplicação Correta É claro Que a culpa Não é do inscrito Ele foi na loja E perguntou Qual o óleo Que ia falar Que era esse Errado Não é gente Não é Por isso que eu repito Todas as vezes Aqui Que o óleo Que vai no câmbio De raio De diferencial No motor Ou sempre É a pergunta Que mais respondo Hoje de manhã Respondi Um rapaz Do código 24 Diário Acho que a Rio de Janeiro Que ele falou Ele comprou Esse W4 2007 E perguntou Que o óleo Vai no motor E diz que ele usa E a gente responde Todo dia Ou o pessoal responde Depende do telefone A gente vai Uns estão Vai respondendo Beleza gente Impressionante isso O que as pessoas fazem Muito bem Continuando falando Da Repsol O Silvio Fração O presidente Da Repsol Para deixar aqui Presidente da Repsol Do Brasil Entrou em contato Comigo Eu mandei aquele vídeo Da Hilux Flex Para ele assistir Esse vídeo aqui Aliás Antes de tema O que você acha Faz um balcão Vender um óleo Vender um óleo Rádio com a camionete E estragar a camionete Tem que ser polido Tem que ser polido Responsabilizado Pelos atletas Do balcão E será que ele É incompetente Ou desonesto Eu acho que é desonesto Não é incompetente Não porque ele está ali Você tem que ser Eu não levei Cinco minutos Dez minutos De relógio Pesquisando A ficha técnica Dos óleos De transmissão Petronas Eu levei um pouco mais Vinte minutos Que eu olhei todos Os óleos Petronas Para transmissão E só achei esse Que atende A Hilux Até certo ano E o cara Que diz que é vendedor Da distribuidora Vendeu um óleo Da década de cinquenta Para uma pessoa Com o veículo Dos anos dois mil Pai O que você falou Esse vendedor Ou ele é incapaz Ou agiu de uma fé Para ganhar A comissão na venda Infelizmente Eu sei que vocês Vão falar assim Então tem que processar Vamos chegar lá No processo Calma aí Vamos chegar lá Agora gente Vamos falar da Repsol E da pessoa Do Silvio Frasson O presidente da Repsol Nosso contato Nós temos contato Com o Silvio Frasson Com o pessoal Da distribuidora aqui O Rogério Serragro Que mandou aquele áudio E esse banner Da evolução Dos óleos de transmissão Então gente A Repsol É uma empresa seríssima Respaldada Tanto é Que eu mandei Com o Frasson Aquele vídeo Da Hilux Flex Mostrando a qualidade Do óleo O 530 da Repsol Pega a minha O 530 Daquela E vou explicar Para vocês Esse 530 aqui Guerreiros Ele Ele Está Ó vamos lá Vamos tentar explicar Para vocês Ele localmente Aqui No Brasil Ele é SN Aquela ficha Que eu peguei É da Global Que é SP Ou seja Ele ainda não está Com a norma SP E o Silvio Frasson Teve a etiqueta A seriedade De me mandar esse áudio Escuta o áudio Do Silvio Frasson Então beleza Então beleza Cara tem dias Que eu estou Para te mandar Essa mensagem Aqui Estou enroladão O pessoal da Espanha Foi embora ontem E eu estou Com um pouquinho Mais de fôlego Aqui para te falar Cara Legal demais O vídeo Que você postou Lá Só que no final Quando você pegou A ficha No site Ficou faltando Um detalhe A nossa linha Líder É a Líder SN E você puxou A linha Líder Global Que é É a linha Que já foi Para SP Então ficou Distorcida Essa última Informação Do seu vídeo Na verdade Ainda a gente Está na linha SP SN Aqui no Brasil A gente está Com o projeto De pular para SP Para virar global Mas eu acho Que você Pegou o produto Nosso local Mas a ficha Era a ficha Internacional Tá bom Só para a gente Ser justo Não dar bola fora Mas foi Eu entendi Que foi isso Quando você puxou No diretório Principal Como todas Estão juntas Você acabou Puxando a do diretório Internacional Tá bom Mas cara Sensacional Então obrigado Obrigado de coração O que você tem Feito pela gente É sensacional Eu vou estar aí Cara Eu acho que Mais para o meio do ano A gente está com um projeto Grande aqui no Brasil Que eu queria falar Com você pessoalmente Depois É E eu vou estar Obviamente Na Automec A gente conversa antes Verdade Na Automec Na Automec A gente conversa Eu vou para a Espanha Agora no final do mês Mas eu acho que eu volto A tempo de a gente se encontrar Na Automec Tá bom Então obrigado de novo Cara Eu só queria dar esse toque Porque ficou essa informação Desencontrada aí Valeu Abraço Não é empresa séria E aí eu perguntei para ele Sobre O porquê das pessoas Não acharem óleo Ele se vira falando Que a Repsol Tem planos para expandir No Brasil E ele me falou Assim Então pode passar O meu contato Que eu ajudo a pessoa Contrar a Repsol Mas eu não vou passar Né gente Eu não vou passar O contato Do presidente da Repsol Eu não posso Ele falou isso para mim Mas eu não vou passar Porque tem gente Que é inconveniente Vai ficar mandando Corrência de oração Para ele Vai ficar mandando Bom dia Vai ficar mandando Link Para ele resgatar O dinheiro Não sei de onde Criptomoeda Então não Mas Quer falar com o pessoal Da Repsol Fala comigo Que eu repassar a informação Beleza Guirinhas Gostava da TNM da Repsol Aí A gente está cuidando Gente Então Você não responde Olha Se alguém me mandar Igual me mandou Essa semana 11 de ontem O cara me mandou 11 horas da noite Mensagem Descute pelo horário Cara Você acha que eu vou te responder Mas nem no outro dia Cara Que pressa é essa Que você tem Qual é a sua pressa De mandar 11 horas da noite Não é Gente Não é Orgulho E orgulho Da minha parte É isso gente Poxa É por isso que eu não passo Contato do Fração Tem gente que faz isso Não Não tem jeito Então não Cara Manda o horário comercial Se a gente tiver Para poder atender A gente vai atender E vai dar o suporte Olha aí Então Poxa Beleza Beleza senhoras e senhores Então Pode colocar Repsol As pessoas Estão Representando a marca São sérias Querem qualidade Querem aplicação correta Tanto é que o Fração Falou que eu passei a informação Certa Mas Incompletamente Errada Certamente incompleta Certamente incompleta Beleza Não está retificada a informação Que tem naquele vídeo Ok Agora gente Para vocês que está revoltado Com a venda deste produto Para um câmbio que não aplica Vamos lá Deixa eu ler A primeira de hoje É o Ricardo Miola Ele falou assim Lá naquele vídeo Do vídeo diesel a 15% Você tem toda razão Netão Agora começaram a fazer Laudo de problema Pelo diesel E processar Os órgãos responsáveis 23 Daí Que um dos comentários Mais curtidos Aí o Said A Vidala falou Se todo mundo Que tiver vídeo A diesel Começar a ter problema E meter em processo Com o laudo Essa palhaçada Acaba Todo mundo Você concordou Agora aí Gente A gente está no Brasil O fator Brasil É complicado Netão Por que Esta semana Olha só A BMW Foi condenada A pagar 50 mil reais De danos morais A família Do cantor João Paulo Do acidente Acontecido Em 1997 Portanto Fazem 26 anos Que estão julgando Esta causa Com morte Envolvida 26 anos E mais Olha só Olha o print da matéria STF nega A pedido da família Do cantor João Paulo Da Dubco Daniel Para aumentar A indenização Paga por BMW Eles pediram 150 mil Em 97 Ganharam Em 2013 A BMW Recorreu 10 anos depois De 150 mil Quero para 50 mil 26 anos depois Quero para 50 mil reais Vocês querem Entrar na justiça Mesmo Gente A justiça No Brasil É estatal Você vai usar Com a ferramenta Do sistema Para processar o sistema Você acha que vai para onde Seu processo Você vai pagar um advogado E aquele seu processo Vai lá para as catacumbas Dos STF Da vida STJ Aliás Gente Cuide do seu produto Cuide da sua caminhonete Do seu veículo Do seu combustível Vai lá na aba Com a comunidade Eu coloquei lá Um banner Do Max S10 Ele protege Protege tudo E ajuda A manter o óleo diesel Em boas condições Por 180 dias Beleza? Então gente Não perca seu tempo Gente Esse negócio de falar Que vai processar Que nem o rapaz Ali do Que colocou o óleo errado Gente Ele tem que pagar Um laudo Do lado Vai ser muito mais caro Do que ele Tentar arrumar Caminhonete dele Colocar um óleo certo Ele tem que ir lá Chamar o gerente Contar para ele Isso aqui Ele tem que ir Falar isso para o cara E falar para o cara Pelo menos Dar o óleo original Para ele colocar Na caminhonete Se eu fosse todo Da loja Eu ia falar Para o cara Vai lá na concessionária Compra 15 litros Do lado do óleo Lá E pega o Pix lá Ou vou junto com você Vou passar o meu cartão Eu vou lá Te dou No mínimo Eu te dou 15 litros de óleo E mais Um filtro original Para você colocar Na caminhonete No mínimo Na minha opinião Não adianta No Brasil Não adianta processar Gente Uma situação De acidente Com morte Levou-se 26 anos E ainda que caiu Lá embaixo 26 anos Cara Quem lembra Do acidente Segundo Informações Foi causado Por um pneu Da BMW Que puxou Repetidamente O carro bateu Se eu vendi o canteiro Pegou fogo E olha que coisa Nessa noite Os dois tinham brigado Né gente Ele morreu de se falar Olha que coisa Olha que coisa Vai agora que saiu Baixaram a organização E 26 anos depois ainda 26 anos Gente Olha E não tem mais instância Para recorrer Não tem mais instância Para recorrer Agora acabou Então Guerriles É É muito lindo Esse negócio De processar De boa Não sei aonde Vou dizer aonde Mas na prática Não funciona Até mesmo Não funciona Olha Infelizmente Vocês querem se iludir Se iludam Você quer Você quer acreditar Com seus olhos Estão vendo Ou você quer 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 acreditar Com seus anseios Beleza Então Esse Infelizmente É o nosso Brasil Eu acredito Gente Que um caso como esse Tinha que ser julgado No mínimo Aliás No mínimo No máximo No máximo Dois anos Era fazer Os inquéritos Colher as informações Tudo Dois anos Tinha que ser julgado 26 anos Para julgar Gente Esse é de propósito É de propósito Não levar tanto tempo Assim Como eu já falei Para vocês Ninguém vai processar Grandes corporações Vamos processar Ford Por causa da qualidade Daquilo Processar a GM Por causa Não sei o que E do que Beleza Eu não falei Para vocês Que sabadão Estava demais Isso só o começo Só o começo Sabadão Vamos lá Álvaro Lima Né tão Assiste todos os vídeos Na TV Mas esses vídeos De 30 minutos Muito curto E abre um lavador Padrão águia E sim Meu pai 30 minutos de vídeo E o cara já curta Gente Olha só Um fala bem assim 15 minutos Tá bom Um de 30 O cara fala Não tá curto Veja um rapaz Que fala assim O neto Quando o vídeo acaba Eu fico triste O vídeo de duas horas E pra acabar Eu ficava triste E ele quer passar Uma noite assistindo Olha gente No canal tem 1700 vídeos Ó Alvaro Obrigado Muito obrigado Mas faz o seguinte Assiste os vídeos antigos Vai voltando Nossos vídeos São numerados Você faz Pega sua caderninha Vai anotando O número Do vídeo que você assistiu E vai assistindo Os números Que você nunca assistiu Ainda Beleza Entendeu Valeu Na força O homem bala Do circo Pode ter aquele Homem bala Do circo O pai Você lembra Do tempo Que ela Lutador de circo Você não foi lutador De circo Você viu No vídeo De lá Você lembra Conta aqui Vai Conta Já foi lutador De circo Já Aqui temos O lutador De circo E temos O homem bala De circo O Araújo Ele falou Bem assim Netão Você no assunto Política É um ótimo Mecânico Não, aliás Eu vou afinar a voz Pelo programa Vou começar de novo Netão Você no assunto Política É um ótimo Mecânico Pois quem propôs O aumento Do biodiesel Foi a bancada Do agronegócio Ou seja São parlamentares Que devem favores Para o agro E o governo Federal só cedeu Já que compete É o legislativo De seguir isso É mesmo É Aí o nosso Que é escudeiro Aqui Dimas Godoy Falou assim Homem bala do circo Você está no canal Errado Volta lá Para a polícia São Paulo O Hall Red Globo Etc Aí o homem bala Falou assim Você precisa ver A constituição Aquele blá 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 Esquerdista De anticonstitucional Da democracia Do amor Venceu O homem bala do circo O seguinte Cara Você viu A contradição Que você falou Você viu A contradição Que você falou Me explica uma coisa Como é que o governo Federal Deve favores Ao agronegócio Se o agronegócio Não queria esse governo Aí Hein cabeça de bagno Não sei Deixa de ser maluco Você nunca leu Nem Bula de biotônico Cara E você vem falar Para ler Constituição Pelo amor de Deus Netão Por que você está Chamando ele De homem bala do circo É porque o nome dele É Araújo Lembra aquele cara Tinha um homem bala Do circo Jogando assim Sendo atirado Aí o cara falava assim Vai lá Araújo Tchau Aí ele passava assim No ar assim Voando Homem bala Aí ele falava Vai lá Araújo E o cara pulava De novo Pelo canhão do circo Vai lá Araújo Aí o cara falou assim Ué Você conhece ele? O nome dele é Araújo? Não No mar Não é marujo? Então Homem bala está no ar É Araújo Que é esse cara aí O Araújo Homem bala do circo Com vocês O super lutador de circo Aqui era Já era boxe Né parceiro Não estava no circo Vale tudo Vale tudo Tá vendo? Seu passado Te encolando Gilmar Senzaki Muito bom Servir de vocês Parabéns Eu moro no Japão Tem uma SUV Toyota Toyota Arié E tem o tradicional Relógio do painel E a temperatura É do jeito que você mostra Do meio pra trás Olha que beleza Toyota lá no Japão Um inscrito nosso No Japão Tá vendo pai? Vedeado Global Lá no Japão Eu gosto do Japão Antes de ficar velho Eu vou e me toco Tem que ser Pra pesar assim E voltar Lá tem a mandar Lá tem a mandar Né? Dá até pegar Na cena da Toyota Lá não dá? Dá na F7 Passar uns dois dias Lá dentro Olha guirilhos O relógio digital Tem no Japão O jornalista O jornalista Morda-se Morde as costas Vai coçar as costas Com o ferrote Vai Você tem raiva Do que o relógio digital Ah é relógio de monza Então faz o seguinte Olha o relógio de monza E fica coçando as costas Com o ferrote Tá? Eu ia falar um palavrão aqui Mas coça as costas Com o ferrote E a tempira Eu tô tendo no Japão Ando meio pra trás Gilberto Pitarello Júnior Nada de empuxar as coisas Hashtag Arrado na orelha Hashtag Venda Seu canal de caminhões Classe já Isso é um homem de ouro Gilberto Pitarello Lembra dele? Climbo, chá Ferra Aprendeu pai Marabéns por ele pai Marabéns Aprendeu Aprendeu Esse produto Esse produto aqui Gilberto Esse produto Netão Aí tem tudo Né Netão Guardal Todos os guardal Tudo que a gente tem Eu quero morar aí Perto de você Netão Vem pra cá Né pai Vem pra cá Tem espaço Tem espaço Esse aqui Esse aqui gente E ele Todas Ele ainda consegue Conservar o óleo Disso por 180 dias Beleza Vai lá na aba Comunidade que tem Uma postagem lá Sobre isso Isaac Simões Netão O ativo guardal Deve ser usado Com qual frequência Um caminete que roda 10 mil quilômetros Por ano Aí o Carlos Alberto Ele falou assim ó Boa sorte Porque disparado Estraga Faço 10K Entre 3 a 4 meses E acho que eu faço Muito tempo Com disparado Que eu acho Fico muito tempo Disparado Olha só gente Que pergunta Top do Isaac Simões E o calo aberto Complementou Isaac É esse aditivo aqui Esse aqui ó Max S10 Certo Ele vai conservar O seu disco Por 180 dias Aí seria interessante Você dar uma andada Com a caminete E gastar um pouco Do disco Para renovar ele Dentro do tanque Tá Mas use esse aqui Como ele protege Até 200 litros Você coloca Meio desse A cada tanqueada Show de bola Ou pode dividir Até em 3 Que eles lembram Um escrito Que eu falei Que nós encontramos No mercado Então ele aqui ó Jonas Amagalhães Fala Netão Vamos falarmos brevemente No supermercado No fim de semana Tem uma pergunta A respeito da resistência E durabilidade Das caminete Novas e mais antigas Eu vim de um Coral 2020 Alto Premium Qual o valor Daria para pegar Um Railup 2015 A pergunta é Com o peso Fazer um esforço E pular para 2016 Modelo novo Ou pegar a 15 Aí eu falei assim Fala combatente Top Até o carregado Tirou foto com o Jonathan Pega a 2015 Sem olhar para trás Guerreiros Jonathan A 2016 É primeiro ano De modelo Não é legal Nenhum Veículo No primeiro ano De lançamento O bom É final de safra Que a 15 A 15 É espetacular Tanto quanto modelo Como Modelo E atualização É sensacional Cara Compra a 15 É a 15 Eu não compro Esse pior a 15 Para comprar Mas eu sempre falo Gente o modelo é bom O exemplar também tem que ser bom Cuidado não de comprar a 15 Beleza Ele falou para mim lá Netão Sou seu fã Vendi o Coral Para comprar um Hilux Então vamos ajudar ele Que comprou a 15 Já respondi para ele Que estou falando aqui agora E até Ele falou Não Eu falei Vamos tirar foto Vem carregado Quero tirar também Carregado Vem carregado Tá famosa Jonas De Almeida Tem um arranjo Com direção elétrica Troquei os 4 pneus Porém no meu estado Somente da concessionária Que fizeram Um alinhamento Devido de ser diferente Da hidráulica e da elétrica Minha pergunta A máquina que é a linha hidráulica Na linha de direção elétrica Ou é jaca Jonas Eu sou alinhador de profissão Certo Por profissão Graças ao Seu Luiz Lutador de circo aqui De vale tudo Nós tínhamos um Eu tinha uns 18 anos Eu estava trabalhando Imposto Em Fazer bico de supermercado Enfim Lavador Essas coisas Aí um vinho De um nosso Vendia que eles aparem De alinhar e balancear E viu Um rapaz ali Eu do meu caso Eu mesmo Me viu E falou Poxa Tem que ter uma profissão Aí ele falou Para o meu pai Perguntou para o meu pai Ele perguntou para mim Ele não quer aprender a ler e balancear não Que é uma boa profissão Aí meu pai falou Eu fico Quer sim Ele quer Aí você não me perguntou Você não me respeitou Minha opinião Ele não Fodeu Aí se eu estivesse perguntando Não aprendeu Não aprendeu Não aprendeu Mas sem ganhar nada Mas sem ganhar nada Pai É O tipo de Olha aí Se você tivesse ficado estudando Tinha arrumado um emprego Na minha opinião Na minha opinião Na minha opinião Na minha opinião Aí não seria o alinhador Enfim Então gente Dito esse contexto aqui Eu falo aqui A forma da direção hidráulica e elétrica Ou mecânica Não muda nada Não tem nada a ver com alinhamento Porque o alinhamento Qual que é o nome científico do alinhamento? Geometria de suspensão Então é a geometria da suspensão Alinhamento da suspensão A forma da direção não muda O que pode ter É as particularidades envolvidas no sistema Que é o controle de estabilidade É o airbag É o ABS É sensores de direção Aí tem que ter esse cuidado Porque talvez o alinhador falou Não, não tem aparelho pra fazer Se foi preciso Principalmente resetar O ponto zero da direção Seja isso Agora mecanicamente falando É geometria de suspensão O que é que tem a ver Se é a direção elétrica ou não? Beleza? João Antônio Ribeiro Perfeito, Netão Concordo plenamente com a sua explicação Agora o que podemos fazer Para evitar essa situação Já que vamos ter que colocar Essa coisa no tanque Exato Gente, essa aqui é a pergunta mais repetida Por isso que eu estou com ela aqui Netão, repetindo de novo Repito Max S10 Tratamento de tecido Para a direção S10 Netão, mas eu uso o S500 Pode colocar o Max S10 Pode colocar Pode usar Ele promove Tua proteção que a gente vai precisar Para esse novo combustível Beleza, guerreiros? Clênio Costa Aumenta muito minha preocupação Com os geradores de energia elétrica Sou revendedor De assistente técnico E já sofremos muito Com os 10% de biodiesel Agora com essa estupidez anunciada Será aumento de falhas de 1000% Olha aqui O Clênio Costa Vendedor e assistente técnico De gerador elétrico Que fala que o biodiesel está Problema nas máquinas A 10% Aí vai começar o aumento De 12, 13, 14, até 15 Anualmente E agora? Aí vem A galera Da letrinha do amor Que você Tem que estudar Bioquímica Cara Eu poderia muito bem Aqui falar para você Que o diesel comum Ele é Ele é Obtido Da natureza Através do petróleo Portanto O combustível fóssil Da mescla Dos hidrocarbonetos Certo? E o biodiesel É um combustível De origem vegetal Da Desescalificação De ésteres Receba! Portanto São quase que Quimicamente compatíveis Diesel comum Hidrocarboneto Biodiesel Ésteres E aí? Gostou dessa explicação? Eu não vou ser pedante De fingir que eu mando De uma equipe de química Gente Qualquer um que fale Consumulidade de química Você tem que ter cuidado com ele Aqui ó É do ramo Gente Quem é do ramo É que sabe o que funciona Esses ensaios De laboratório aí Esses projetos A maioria Quando chega na vida real Da zebra Da zebra Marcelo Alves Boa tarde Tem um Hilux Qual a quantidade de antigos Que você colocado no tanque Por abastecimento E qual usar? Valeu Aquele abraço Max S10 Você coloca A cada tanqueada Colocar um terço Dessa lado Ou metade Coloca a metade Toda tanqueada Metade Beleza? Toda tanqueada Uma metade Momento soleno Desse canal Mauro Franco Mauro Franco Ele é da Academia Brasileira De letras Um problema sério Quando a imprensa Abandona Finalidade primordial Informar a verdade Em troca De conveniência Pecuniária Quando ela age Com governos Qualquer ele que seja Temos a pronta Temos pronta A receita Para o prejuízo A ser pago Pelo consumador Final Nós Mauro Franco Está vendo Esse é o Mauro Franco Lucidez total A gente sabe muito bem Que no Brasil Pagou Pagou E falou É impressionante Está tudo falado aqui Certinho É dinheiro Fala o que quiser Quem vai pagar Quem vai pagar o final Gente Vamos aguardar Existe Mas vamos Eu sempre digo o seguinte Aproveitando aqui O Mauro Franco O poeta Desse canal Eu sempre digo o seguinte Eu prefiro ser Otimista E estar errado Do que ser pessimista E estar certo Está tendo Um cenário Meio apocalíptico Verdade Entre nós Que todos nós E isso Está refletindo Em muitos temores Vamos Como eu falei Para vocês no vídeo Vamos aguardar Se quis entrar em vigor Começar a chegar nos postos E vamos ver Como se comportam Os tanques de combustível A partir deles Aí não vão ter Um respaldo Não químico Técnico Vamos ter uma coisa Vida real Mostrando para vocês Os tanques E vamos Observar Beleza Por enquanto O que a gente pode fazer É usar O famoso Bardown Show de bola Valeu Mauro Franco Peritologista E se comprar a gasolina Tem água Tem álcool E água Retornaremos aos cavalos Não Por causa Do direito dos animais Preparem as solas E sapatos Sensacional Sensacional Nota 10 É isso aqui Está vendo Pai Vamos retornar Para os cavalos O diesel Tem biodiesel Na gasolina Tem água E álcool E água Faz o que? Cavalo também não pode Porque aí O direito do animal Isso me lembra Aquela história De um senhor E uma criança E um burro Estava o senhor E a criança Andando Um burro assim E aí passou na frente De umas pessoas E falou Olha que Sou um burro Os dois iam a pé Por que alguém não muta no burro? Aí o senhor foi E mutou no burro Andou mais um pouco Tinha outras pessoas E falaram assim Olha que Veio Desnaturado Deixando a criança Caminhar Aí o velho desceu E a criança mutou no burro Continuaram andando Andou por mais alguns metros Outras pessoas E falou Olha só Que guri mal educado Montado no burro E o velho caminhando Aí os dois desceram do burro de novo Aí andaram mais um pouco E ele falou assim Olha só como é que eles estão Burros Eles são mais burros que o burro Em vez deles montarem no burro Estão indo puxando o burro Ah os dois montaram no burro Os dois montaram Andaram mais um pouco E falaram Olha só Estão judiando do burro Os dois montados no burro Aí ele falou Meu Deus O que ele faz? Gente Primeira coisa Se você for pensar Dizendo o que os outros falam Você fica doido Segundo É isso que está acontecendo No nosso país É tanto direito Tanta minoria Tanta Problematização Tanto politicamente correta Que você não consegue Mais nem viver Faça o seu melhor Pautado pela palavra de Deus O que é correto E seja feliz Né? Lutador de circo É isso aí Rafael Rec Não querem se incomodar Usem diesel comum Na fazenda Os tratores Com litadeiras Com discidez Toda semana Pedindo filtro Diz o comum Acabam os problemas Mais um Da vida real Diz o comum Causa problemas Esse 10 causa problemas Esses depoimentos Que é pra vocês Parar De se iludir Com pessoas Não mas Você tem que Ser químico Você tem que Vê a constituição Você tem que Ser piloto Pelo amor de Deus Inclusive Já que o vídeo Do Nene Gambá O dia que ele veio aqui Se a gente consegue gravar Um vídeo Pra ele falar Sobre esse diesel Esse biodiesel Vamos pegar a palavra Do Nene Gambá Vamos falar com ele Beleza, Guilherme Então é isso aí Regis Santos Então o menino chinês Tá virando um samurai Não, Regis Santos O menino chinês É o menino chinês É o menino mais chinês Do Brasil Ele pode até virar Um menino japonês Tanto que ele é fera Mas o samurai É o irmão dele Agora temos dois filhos De Dona Salete Nesse Que está na sua usina Tem dois filhos De Dona Salete Imagina Não tem aquele filho De dois filhos De São Francisco Então aqui nós temos Os dois filhos de Dona Salete Menino chinês De Samurais Show de bola Gente é o chinês É o chinês O samurai é o irmão dele Que é o alinhador agora Olha que ideia top aqui Que é o menino chiqueiros O aberto menos Faz um teste comparativo Coloca 1010 Dizio S10 Dizio S10 Mais óleo de cozinha Dizio S10 no aditivo Em três garrafas de vidro Estampadas Para absorver umidade Aguarda seis meses E vê o que aconteceu Se possível Poder colocar Em um armário fechado Sem iluminação Regis Vamos dizer o seguinte Gostei da ideia Eu vou comprar uns fracos Daquele suco De água de coco Que tem no cara Que vende ali Vou colocar Dizio comum Dizio comum Com aditivo E sem aditivo Vou colocar Dizio S10 Dizio S10 Comum Sem aditivo E os dois Depois com óleo de soja Vamos deixar lá Daqui seis meses O dia que eu fizer o experimento A gente marca seis meses E grava o vídeo E o resultado Beleza? Rogério Almeida Netão Muito obrigado pelo canal E a explanação Foi perfeita Depois que começaram A acrescentar o biodiesel Junto Vieram os problemas Sem falar do logo Que existe Tanto os produtores Desse tipo de combustível Quanto os ecochatos Que se preocupam demais Com o meio ambiente Desde que enchem Os seus bolsos de dinheiro Parabéns pelo trabalho E coragem de expor a questão Gente Rogério Almeida Mesma coisa Olha que Pontual esse comentário Depois do biodiesel Junto vieram os problemas Simples assim Simples assim Gente Existem ecochatos Uma mídia Se aparecer algum alarmante Fica de olho ali Existe o ecochatos E a mídia Transforma você Em ecoterrorista Acreditando em conhecimento global Eu não acredito em conhecimento global Eu não acredito E olha O mundo é cíclico Existe aquecimento Desfriamento Isso é normal E se você acredita realmente Que tem conhecimento global Você não está acreditando Que Deus não cuida Direito do mundo É só É só Evolucionista Que acredita em conhecimento global Gente Se você é cristão Deus vai cuidar desse mundo Até a hora que ele Chega a hora de acabar Com esse mundo Simples assim Já parou pensar isso? Se você diz cristão Acredita em conhecimento global Gente Um tal de tequila loirinha Falou Falou um monte de bobagem Textão de facebook Falou assim Essa tal de escala industrial Falou assim Agricultura O agricultor familiar Alimenta muito mais E efetivo Do que o tal Escala industrial Verdade né? Por que que será Que a China O maior país Populacional do mundo Com um bilhão E Trezentos milhões De pessoas Você tira um bilhão Sobra mais Que o Brasil Lá de gente Com um bilhão Quase que na agricultura É o maior Importador de soja Do Brasil Por que será? A China Segundo Pessoas que vão lá A China Nas grandes As capitais Nas grandes Cidades É capitalista Pequim Hong Kong Xangai No interiorzão Onde está Esse um bilhão De pessoas É tudo na base Da agricultura E é familiar Obviamente Por que que não Se sustenta lá? Mais um maluco Aqui Que Maluco Ou maluca Não sei Que acredita Em rede globo Em ecoterrorismo E coisa do tipo Beleza? Ele falou Que planta Cinco hectares De mandioca Olha lá Meu Cinco hectares De mandioca Plantada aqui É uma terra Que eu comprei Blá 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 Então Essa mandioca dele Aquela especial Vai Que é Marrom Por fora Branca Por dentro Sai sangue Beleza? Gente Que de vocês preferem A opinião Do netão Do BDA 4x4 35 anos Mexendo Com fermanente A diesel Do seu Luiz Aqui Que é maneiro 40 anos Estrada Ou seja Do tequila Loirinha E a sua Mandioca Especial Marrom Por fora Branca Por dentro Que sai sangue Vitor Vicente Infelizmente Essas novas Elementais Vão matar Os carros Combustão Seja flex Ou diesel Essa busca Por motores Mais eficientes É um futuro Que na minha opinião Está muito distante De verdade Vitor Vicente Concordo Que existem Essa preocupação De emissões Está correta Principalmente Em grandes centros Existe até Aquele diesel Metropolitano Quem lembra Na época Das grandes cidades O ônibus Tinha que tivesse De metropolitano Concordo Eu concordo Mas o que está acontecendo A demonização Principalmente Do carro a diesel Porque com esse combustível Vai dar muito problema O carro a diesel Não tem a sua cara E vai todo mundo Fazer o que? Andar a cavalo Também não pode Vai andar a pé Bicicleta Coisas do tipo Então gente Infelizmente Existe uma demonização E carro elétrico Gente É uma fria É mentira Não vai dar certo Nota o que eu estou falando Não vai funcionar Não vai funcionar Há 100 anos O carro elétrico Tinha dois problemas Recarga e bateria Hoje o carro elétrico Tem dois problemas Recarga e bateria Olha o que o carro Combustão evoluiu Em 100 anos E olha o carro elétrico Não evoluiu nada É verdade E para encerrar Esse especialíssimo Sabanão Wagner Eduardo Os geradores de hospital São ligados corriqueiramente Faz parte da rotina É óbvio que esses equipamentos Não são acionados Só nas emergências Muito bem meu jovem É claro que não é uma emergência Inclusive Com certeza Tem plano de contingência Para ser acionado Para testar a sua eficiência E até o seu acionamento Como um todo Cara É óbvio que vai ficar parado lá Pai Olha o dia O vapor vira gelatina O vapor vira gelatina Então gente Inclusive o Max S10 Produz também Protege também No estado de vapor Do combustível Beleza? Então guerreiros Eduardo Wagner Eduardo Cara Isso é uma preocupação legítima Por mais que sejam ligados De maneira a testes E ver sua eficiência Ainda assim O combustível Vai ficar parado lá Devido a natureza Do funcionamento Já falaram Que é para descartar Os combustíveis Dos geradores A cada 60 dias Aí eu pergunto para vocês Vai jogar onde Esse óleo de descartado? Então são No rio Joga no rio Joga no esgoto Então essas leis ambientais Elas mais complicam Do que simplificam Aquela foto na Europa De um carro elétrico Sendo abastecido Por um gerador a diesel É real aquela foto? É real O mundo não tem Estrutura energética Para manter uma frota De carro elétrico Não tem Não é o Brasil não É o mundo Nunca serão Nunca Aí o gerador Vai ter que ser A combustível fóssil Vai ter que ser Aquela parada Marcos S10 De novo Beleza gente? Que sabadão top esse hein pai? Esse foi bom hein? Só faltou um Presidente do MIG Pois é Que eu estou gravando de manhã Hoje à noite tem uma palestra Técnica pra gente ir E aí eu vou também Tem que ir E aí o que acontece Eu vou gravar agora Vou tentar gravar hoje Vou editar hoje à tarde Que é quinta-feira Pra sabadão Então se fica sem o vídeo Beleza guerreiro? Show de bola? Uma palavra Aí pai pai O que que você fala pai? Siga as informações aqui do canal 4x4 VDA 4x4 VDA 4x4 VDA 4x4 Vocês estão certos Então vocês querem Vocês querem acreditar que o educador de circo aqui Encarregado de São Luís Falava na tequila noirinha lá Falava do 76 anos de história 40 de estrada E aí? Mais de 40 né Vai Mais de 40 de estrada Quem sabe gente? Olha aí Gente toda vez que ninguém vou falar assim Os especialistas Quando foi que um especialista da Rede Globo Falou a verdade Essa semana Lá no Rio Grande do Sul Apareceu uma Uma foto do bafo mesmo Lá no demônio Lá na casa da pessoa Aí de manhã Fizeram uma matéria bobalhada Olha Uma estátua está causando alvoroço E as pessoas não sabem o que é De tarde Contaram os especialistas Em psicologia Em religião O nome do cara Leandro Diogun Nossa que especialista esse hein Gente eles falam Que aquilo lá É a favor Eu falei um pouco Escritote aqui Falei olha Você já percebeu Que todo ateu É ateu só contra o cristianismo Já percebeu Que toda essa Intolerância religiosa É só contra o cristianismo Todo mundo tem rádio Do cristianismo Querem proibir a bíblia O resto tudo está liberado Por quê? Porque o mundo Já no maligno Sinto assim Ah não né Então não Na Bahia Estão pro vão proibir Você falar Que você E evangelizar Estão querendo Na Bahia Criar uma lei Que proíba Evangelizar Em vez de evangelizar Para falar Que você precisa de Jesus É mole ou que molho Gente Estamos vivendo Nos tempos finais Beleza Especialista Em Globo Ah pai Quando você vê Um especialista Falar que existe Que pessoas trans Pelo amor de Deus Gente Você quer dizer Que Deus errou Que Deus errou Deus fez a pessoa E errou Quando você entende Que o evolucionismo É que dá respaldo Para todas Essas mentiras Da ciência Gente a ciência Só existe Existe uma função Confirmar A partir Da que a ciência Comece a usar A palavra Como pode Sugere Todavia Ela não é mais ciência Aí é fé É por isso Que eu falo Que você precisa Ter muita fé Para que está na ciência Beleza Que guerreiros E desce Talvez Estou ligando Mas está 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 É o TOC Engenharia Aí guerreiros Ligação recebida Mas a gravação Não será interrompida Beleza Show de bola Fai Show de bola Guerreiros Então fica aí Deus abençoe Pessoal do Nenê Estamos aí Esse é o nosso canal Quem gosta de vídeo longo Tem mais um vídeo De quase duas horas Show de bola Águia auto mecânica 4x4 Família Nosso maior patrimônio Dá um abraço 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 Me pega no colo Aí vai Ah não Aí quebra tudo Não vai Segura eu aí Família Nosso maior patrimônio Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Deus quiser Se Deus quiser E aqui E abraço Corri aí Arruma aqui Vamos no lugar certinho Já morreu A cara É lá É lá É lá Você coloca lá na letra Certinho Coloca lá Coloca lá certinho Na bateleira E aí Tchau, tchau.